Quem olha para essa creche, ao lado do 20º DP, no setor sudoeste, não imagina que ela foi arrombada pela terceira vez apenas este ano. Logo na entrada, cenas do vandalismo. Antes, a árvore de Natal estava iluminada, com muitas embalagens de presentes. Agora, está sem brilho e no chão. Nem o Papai Noel foi respeitado. Até chorei porque é desagradável ver a situação que este local ficou. A suspeita é que os ladrões tenham entrado por esse espaço. Eles quebraram essa grade que estava soldada. Depois que entraram na creche, começaram a revirar salas e armários. Olha só como eles deixaram tudo aqui na instituição. Depois, quando fizeram o que quiseram, eles chegaram aqui, pegaram o institutor de incêndio que estava nessa parede e esparramaram o pó por esse corredor. Eles não deixaram apenas os rastros, mas também muita bagunça por aqui. Estou bem chocado mesmo. Eu fiquei triste mesmo porque olha o estado dessa creche, gente. Não tem condições de colocar o meu filho mais aqui e deixar ele aqui. A secretaria da creche está revirada. Era aqui que ficavam as balas, os bombons e pirulitos. Eles levaram tudo. Nessa salinha cheia de brinquedos, os suspeitos deixaram essa mensagem na parede. FJG, em referência à torcida organizada Força Jovem Goiás. Também escreveram Terceira Legião e PCC Primeiro Comando. Na sala de artes, armários quebrados e muita bagunça. Nesse outro espaço, usaram areia colorida para escreverem mais uma vez FJG e PCC. Para os funcionários da creche, não foi apenas um ladrão que causou todo esse transtorno. Já que tiveram tempo até de fazer um lanche na cozinha. Eles roubaram muita coisa. Só ficou o que eles não deram conta de carregar. Eles levaram bastante materiais pedagógicos, como materiais artísticos, como tinta, pincel, cola. Levaram bastante livros da sala, levaram bastante brinquedos. Então, assim, levaram DVD, levaram uma impressora que nós tínhamos ganhado semana passada. O Renato é pai de duas crianças que estudam na creche. Ele está preocupado com o futuro das 112 crianças e pede ajuda para que a unidade de ensino seja reaberta o quanto antes. A gente estava precisando dos cadeados novos, com chaveiros da Redondez, se pudesse ajudar a gente com cadeados, com fechaduras novas. A gente também estava pedindo brinquedos, quem puder dar brinquedo, entre em contato com a Deíse, ajuda a creche aqui, que a gente está precisando de brinquedos.